Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Dá uma moral para essa apresentadora, comenta, compartilha, faz essa live chegar para um montão de gente, interaja aqui comigo e pode interagir também por WhatsApp. Não quero falar com você no Face, não tem problema não, vem de Zap. Manda aí no 996697152, manda áudio, manda selfie, manda vídeo, faz uma videochamada para mim. Aliás, bem que você podia, né? Sabe por quê? Porque hoje quinta-feira é dia 7 de abril, dia do jornalista. Eu quero receber os meus devidos parabéns. Manda aqui no Zap, manda pelo comentário do Facebook, manda por videochamada, me liga, me aborda na rua. Eu vou amar receber os parabéns de você aí de casa, viu? Hoje é quinta-feira, dia do jornalista, mas também é dia do quadro Explicando Direito. Hoje nós vamos falar sobre novas profissões, como tem mudado, né? E como é quinta-feira? Também é dia da gente voltar no passado, pegar uma foto bem antiga, postar nas redes sociais com a hashtag TBT. E Mário Verdan também vem com notícias, com informações, com conteúdos lá do passado para a gente relembrar hoje. Vamos começar então com o primeiro quadro Explicando Direito? Olha só que interessante, o Ministério do Trabalho anunciou a inclusão de mais 22 ocupações, ou seja, mais 22 profissões. Entre elas as de sommelier, que eu confesso que eu achava que já até era considerado uma ocupação, e também skatista profissional. Com isso, o Brasil agora possui 2.269 ocupações reconhecidas. Nós vamos conversar com a psicóloga organizacional, Aline Siqueira, sobre o quanto o mercado de trabalho vem mudando nos últimos meses. Esse é o tema do Explicando Direito de hoje. Então, roda a vinheta! Explicando Direito Bom, como anunciado, já estou aqui sentada ao lado da minha convidada do dia, Aline Siqueira. Seja bem-vinda aqui em casa, uma boa tarde para você. Boa tarde, Tati. Muito obrigada pelo convite. Bom, Aline, o tema da entrevista, claro, são essas novas 22 profissões, mas é importante a gente lembrar que o Ministério do Trabalho vem nos últimos meses, essa nova lista foi aí no final do mês de março, mas nos últimos meses, um tanto de novas profissões vem sendo acrescentadas aí pelo Ministério do Trabalho. Sim. E eu tenho a seguinte colocação para a gente iniciar esse bate-papo. Sommelier, por exemplo, skatista profissional, são novas profissões. Você acha que o reconhecimento de profissões como essas mostra que o mercado, que o empregador, que as demandas estão surgindo em busca de profissionais com talentos e habilidades, muito mais do que profissionais com certificados, com formação técnica, com formação de ensino superior? Você acha que hoje o comportamento é mais ou menos por aí? Isso. A gente vê um movimento nas empresas hoje de não procurar somente a formação formal mesmo, de uma faculdade ou uma formação técnica, mas também são avaliadas as soft skills, que a gente chama, que são os conhecimentos, habilidades, a capacidade de resiliência dos candidatos, de se adaptar em novos ambientes, se adaptar em novas realidades. Na pandemia, nós tivemos um grande exemplo disso, que os profissionais tiveram que se adaptar ao home office, ao trabalho híbrido. Então, com certeza, hoje existe sim esse movimento das empresas. Um exemplo, eu fiz alguns processos seletivos para a área de TI e muitos dos profissionais que eu entrevistei, eles estavam cursando a graduação ainda ou iriam cursar, mas já tinham uma carreira no setor devido a cursos de programação que eles tinham feito. Então, apenas com os cursos de capacitação, a pessoa já estava conseguindo se inserir no mercado de trabalho. E quando você fala cursos de capacitação, são cursos mais rápidos e mais baratos, que dão ali informações mais pontuais, capazes de já te gerar um emprego, te gerar uma renda. Exatamente. São cursos, muitas vezes, online até, que as pessoas, principalmente hoje em dia, estão muito mais difundidos. Então, as pessoas conseguem ter um acesso mais fácil a esses cursos de capacitação, que auxilia elas a entrar no mercado de trabalho, a conseguir a primeira oportunidade. E o que você tem visto também desses candidatos, Aline, que são candidatos hoje, o cenário do desempregado ou da pessoa que queira trocar de profissão, né? A gente vê muito isso também, profissionais querendo trocar de área. Qual que é o perfil aqui em Três Lagoas? São pessoas mais velhas, que vêm já de uma carreira em alguma área? São pessoas jovens ingressando numa faculdade? Ou está muito misturado ainda? Está misturado, mas nós temos um movimento muito grande de jovens procurando o primeiro emprego, procurando a primeira oportunidade, pelo menos no nosso dia a dia, é o que a gente está tendo muito contato hoje, que são esses adolescentes que saíram do ensino médio, não estão fazendo ainda uma faculdade por um motivo ou outro, estão se encontrando no mercado. E também temos uma parcela de pessoas que estão em transição de carreira, trabalharam a vida inteira numa área e agora querem mudar, querem ir para outro setor. Então, essas são as duas, os dois populações, digamos assim, que mais estão aparecendo. Os dois perfis. Exato. Você falou sobre um termo no início da nossa conversa, soft skills. Isso. Traduzindo ao pé da letra, o que é uma soft skill? Como eu identifico em mim as minhas soft skills? Então, elas são o nosso comportamento, aquilo que não é o nosso aprendizado formal, não a minha graduação, mas a forma como a Aline vai se comportar dentro de um escritório, em grupo, a capacidade de resiliência, a minha habilidade interpessoal mesmo, né? E também como que eu consigo me adaptar às mudanças. Então, não só esse conhecimento técnico formal que eu vou aprender num livro, que eu vou aprender num curso, mas eu conseguir aplicar isso no dia a dia, colocar em prática, saber dinamizar aquele conhecimento. E aí você falou sobre uma coisa importante, né? A questão do momento, o que o mercado está pedindo. A gente viu na pandemia toda uma força da digitalização, né? Muitos estudiosos falam que o que a gente está vivendo hoje, a gente iria viver sim, mas não antes de pelo menos três a cinco décadas, né? Foi muito acelerado. Então, você observa que sim, o mercado hoje está mais tecnológico, digitalizado, automatizado e por isso o Ministério do Trabalho, opa, preciso olhar para esses profissionais, então vamos reconhecer essa galera. É, exato. Para divulgar essa lista, para reconhecer as profissões, o Ministério do Trabalho, ele analisa como que está o cenário, quais foram as demandas de vagas que surgiram, como está o mercado, se teve novas profissões que surgiram e também os trabalhadores autônomos. Então, com certeza, essa digitalização, esse movimento que a gente teve nos últimos anos, eles favoreceram, né, para que o Ministério reconhecesse essas novas profissões. Por exemplo, teve analista de e-commerce também que ele reconheceu, então, tudo isso advém dessa realidade nova que a gente está vivendo. Legal. E como é que é a questão desse profissional aqui em Três Lagoas? Ainda é um artigo de luxo? Estamos precisando buscar de outros estados e cidades? Ou são profissionais já que estamos formando, estamos encontrando? Porque são profissões novas, são habilidades novas, capacitações novas, né? Então, como é que é aqui em Três Lagoas? O empregador encontra facilmente esse profissional? Não, e não é uma exclusividade aqui de Três Lagoas, né? Realmente, esses profissionais que têm esse conhecimento em relação principalmente à tecnologia, que é o que teve mais movimentação, assim, né, que é um mercado muito aquecido atualmente no ramo de empregos, não só aqui em Três Lagoas. Porque o que acontece? As empresas, elas, como eu comentei no início, elas não estão buscando só a pessoa que sabe a teoria, mas também a pessoa que sabe a teoria, que consegue equilibrar entre as capacidades comportamentais que a empresa exige de adaptação, de se acostumar, de estar atenta às novas tendências, mas que também, claro, tenha uma base, né? A formação, o estudar é importante. Então, por exemplo, não adianta você, que nem uma pessoa que quer trabalhar com redes sociais, não basta você saber postar fotos no Instagram ou saber fazer stories, não ter vergonha. Você precisa entender como que funciona aquela rede social, entender como que funciona o algoritmo. Então, é necessário você também buscar um conhecimento, uma fundamentação, mas conseguir equilibrar com as suas habilidades pessoais, com as suas habilidades comportamentais. Pois é, porque, olha, é trabalho, né? A pessoa tem que ser desinibida a ponto de dar as caras nos stories. Aí ela tem que saber qual é o melhor horário para os stories, porque, afinal de contas, Instagram é uma empresa. Exatamente. Ela não está ali para te servir apenas de graça. Exatamente. E hoje as empresas estão utilizando muito. E quem detém esse conhecimento, quem detém essa informação de como trabalhar com o Instagram, por exemplo, que é o seu exemplo, essas empresas vão valorizar. Com certeza. Porque a pessoa precisa estar sempre atualizada. Isso em qualquer profissão, em qualquer área que a pessoa deseja trabalhar, seja medicina, seja dar aulas, enfim. Ela precisa estar sempre atualizada. E hoje as redes sociais, elas são uma fonte muito rica de você conseguir novos clientes, né? De você agregar novas pessoas para a tua organização. E também para o recrutamento, né? Hoje tem muitas empresas que utilizam as redes sociais para isso. Então, a pessoa que gosta e se interessa, ela pode também, né? É uma dica aí para quem quer entrar para essa área, né? Buscar se estruturar, buscar realmente uma fundamentação, uma base que com certeza tem campo aí para essa área. Dá para ganhar dinheiro, então. Com certeza. Bom, já que a gente está falando de formas de como ganhar dinheiro, de como se recolocar no mercado, vamos falar com o público um pouquinho mais jovem? A galera que ainda está no ensino médio, que está num cursinho preparatório. A gente sabe, é um turbilhão de sentimentos, dúvidas, qual carreira, qual profissão, qual curso seguir. E como que a gente deve falar com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com esses jovens, tranquilizá-los, orientá-los? Qual o sentido do diálogo? Quando o jovem, ele está saindo do ensino médio, pensando em escolher a carreira, é um momento de muita tensão, né? Porque ele fica preocupado, será que eu vou fazer a escolha certa? Será que eu não vou? E se eu fizer isso e não gostar? Então, a primeira coisa que o adolescente, que o jovem deve fazer, é buscar o autoconhecimento. Entender quais são as áreas que ele gosta mais. É matemática? É português? É artes? E a partir disso, ele procurar quais são as profissões que envolvem essa área que eu gosto. Pesquisar sobre o dia a dia, a rotina daquele profissional, qual a remuneração. Porque tudo isso nós levamos em conta e vai ser importante quando a gente estiver na rotina daquela profissão. E também, se a pessoa tiver a oportunidade de conversar com alguém que trabalha já naquela área, né? Então, hoje, a internet, ela nos aproximou muito de outros profissionais, ela conseguiu diminuir essa distância. Então, nós temos acesso a muita informação. Então, o jovem consegue também ter essa informação, ter esse contato com a rotina das outras profissões, né? E também entender que não é uma escolha imutável, né? Nós vemos muitos exemplos... Profissão não é casamento, até que a morte se separe. Exatamente. A gente tem muitos exemplos de pessoas que trabalharam 30 anos numa profissão e depois resolvem mudar e são muito bem sucedidas. Então, a pessoa precisa ter paciência consigo mesma, ser compreensiva consigo mesma, que é possível você escolher uma faculdade e não gostar e resolver seguir outra profissão. Mas isso diminui quando você faz essa busca primeiro. Você busca o seu autoconhecimento, busca entender aquilo que você gosta de fazer. Maravilha. Bom, eu conversei aqui com a Aline Siqueira, que é psicóloga organizacional da empresa Employer, que fica localizada aonde, aqui em Tras Lagoas? Nosso escritório, ele fica na Avenida Filinto Miller, número 78. Então, se você... Nós estamos tendo sempre novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, se você quiser saber mais, pode passar lá e conversar com a gente. Nós temos também um WhatsApp, que vocês podem estar ligando ou mandando mensagem, que é o 67-9340-6318. Deixa eu só confirmar o número. Pode colar, fica à vontade. Isso eu vou precisar colar. Porque já que se vai ligar, tem emprego, a gente não pode errar. Exatamente. Vamos anotar o numerozinho certo. É o 67-9340-3618. Então, esse número é o nosso WhatsApp e podem estar entrando em contato com a gente. Maravilha. Aline, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Volte sempre que quiser, viu? Prazer foi meu. A gente sempre vai estar à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco tem Mário Verdam, porque hoje é quinta-feira, dia de hashtag TBT. Já postou sua foto antiga? Posta e volta aqui. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo trabalhador, ele almeja ter o pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com a Casa Sua desta quinta-feira, a famosa véspera de sexta. E sim, já estou com planos para o meu sextou, porque eu não sei você, mas eu e eu não vou trabalhar neste final de semana. Com a graça do menino Jesus, estarei de folga. Olha, o Ricardinho também está todo feliz. Quer dançar aqui na frente da câmera, igual você dança atrás da câmera? Ricardinho, gente, qualquer dia eu vou abrir uma live no meu Instagram e vou deixar meu celular escondido ali, virado para o lado da câmera. Para vocês verem as coisas que ocorrem atrás da câmera nesse estúdio. Pois é, porque vocês veem só o que tem do lado de cada câmera. Eu vou mostrar o que tem do lado de lá. Pois é, vocês vão dar muita risada. Deixa eu mandar beijo? Manda beijo aqui para a Laís e Anne. Todo santo dia a Laís e Anne faz questão, assim como o Ivanilson, que também está ligado aqui na live. E eles interagem. Oi? Se eu ganhei trufa da Laís, é a pergunta do Ricardinho. Não, eu não ganhei trufa da Laís. Quem ganhou trufa? Maristela. Quando você ganhou trufa da Maristela? Ô, dona Maristela. Que dia, Maristela, que você ganhou trufa? Fala aqui no meu ponto. No dia do seu aniversário. Entendi. Olha, eu ganhei da Laís, mas já tem algum tempo. Tem aí uns quatro meses. Estou com saudade, Laís. Inclusive, você podia fazer uma 70% cacau zero açúcar, né? Porque lembra? E o diabetes. Ó, beijo para você, Laís. E abraço para o meu querido Ivanilson, que estão os dois ligados aqui na nossa live. Manda seu recadinho também. Manda meus parabéns. Hoje é dia do jornalista. Eu quero que você me dê os parabéns para eu poder mandar beijo em retribuição. Ó, como é dia do jornalista e também, coincidentemente, é quinta-feira, dia do nosso quadro Hashtag TBT, esse é mais ou menos o tema que Mari Verdun preparou para o quadro hoje, viu? Eu vou rodar a vinheta e vou deixar por conta dela, para ela explicar direitinho o que ela preparou para hoje. Então, meu querido diretor, roda a vinheta. Muito que bem, eu já estava mentalmente falando Mari Help, mas não, hoje é dia de Hashtag TBT, eu vejo uma vinheta de Mari Verdun e dá vontade de cantar Mari Help. Boa tarde, Mari Help, Mari Verdun, Mari Miga, Amiga Mari, seja bem-vinda aqui em casa. Muito boa tarde, amiga, boa tarde a todos que nos acompanham. Antes de falar do Hashtag TBT, porque hoje não é Mari Help, quero te parabenizar pelo seu dia, dia do jornalista e a todos os jornalistas, né, que tem aí essa profissão maravilhosa de nos trazer informação. Agora sim, ainda baseado no dia do jornalista, hoje eu trouxe o nosso Hashtag TBT para você e para todos que trabalham aqui. Sabe como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Você vai entrar na brincadeira. Eu trouxe uma das notícias... É gincana? É quase isso. O que você preparou? Eu trouxe uma das notícias que mais repercutiram aí na nossa TV, né, no mundo das informações, e eu quero ver se a senhora responde se é fato ou fake. Ah, entendi. É para credenciar o trabalho do jornalista ou descredibilizar quem propaga fake news. Quem propaga, né, porque o jornalista faz o seu trabalho, mas o ser humano que não tem o que fazer, né? Eu brinco, amiga, que o jornalista tem dois trabalhos, o de apurar uma informação e fazer a sua devida reportagem, né, divulgar a notícia, e o segundo trabalho que é apurando e desmentindo a fake news. Aí a gente tem que ir lá, poxa, isso é fake news, vamos apurar. Ah, é mentira mesmo. Aí vai lá e desmente a bendita fake news. Dois trabalhos. E muito importantes, viu? Porque além de trazer a informação, ainda tem que parar para desmentir aqui o que é fake news. Exatamente. Gente, já fica aí o recado, se você, se a senhora é a tia do grupo que dispara fake news no grupo da família, no grupo das amigos, no grupo do bairro, para. É verdade. Para. Porque existem muitos mecanismos na própria internet capazes de você filtrar se é um fato ou se é um fake. Hoje esse filtro é humano, se chama Mari Verdão. E olha só, amiga, só para terminar, a leitura ajuda, né? Exatamente. Às vezes só está lá o título. Aí você leu, eita, já vou compartilhar. Nem leu, nem sabe de onde que vem, se é de um site de confiança ou não. Então, ó, de olho aberto aí. Bora começar? Bora começar. Estou curiosa, hein? Pode soltar a primeira. É tipo um quiz, então? É tipo um quiz. Olha só, as vacinas de RNA contra a Covid-19 pode alterar o DNA. E aí, amiga? Olha, eu vi três prints, bastantes sites noticiaram essa. Estou em dúvida. Ah, mas tem um ali já dizendo, fake news não pode, será? Amiga, eu acho que é fake. Fake, né? E aí, produção? O cara de fake. Fake. Mas muita gente compartilhou essa. Muita gente compartilhou. Na verdade, essa informação repercutiu, acho que em 2020, né? Que já, nós já... 2021. 2021, né? Que nós já estávamos com a pandemia. E aí, na descoberta de vacinas. Essa e entre outras fake news. Como vacina aí é da AIDS? Como a vacina... Vacina da AIDS. Você toma uma vacina e você... E contrai a AIDS. Como? É um combo? Não, não sei. Teve... A tinha do chip. Tinha do chip. Que vai rastrear, que vai te shipar. Gente, cada coisa, né? E amiga, falando assim, ainda por conta dessas fake news, pessoas que não têm, assim, muito conhecimento de onde que vêm essas notícias, acabam caindo. E nós temos, sim, pessoas que não tomaram vacina. Não só por essa, mas N fake news que saíram. É verdade. E aí, não contribui com essa cobertura vacinal, atrasa essa pandemia. Pois é. Por conta dessas queridas pessoas que divulgam. Tá bom, vamos para o próximo. Próximo. Vamos ver. Coca-Cola com mentos é igual à morte. Gente. Ó, eu não vou julgar nem pelo título, porque... Eu já quis julgar. Porque essa manchete, olha, o meu senso jornalístico que tá aqui dentro tá gritando. Quem constrói uma manchete com letra maiúscula com o sinal de igual. Ai, meu Deus do céu. Só pelo layout desse site é com muita certeza que eu digo que é uma fake news. Pois é. Não me diga que eu estou errada. Vamos lá, produção. Fake news. Amiga, mas olha só. Essa daí, até o papagaio que tá lá nos assistindo, ele sabe que é fake news. Isso daí... O Ricardo tá aqui falando que ele testou. Sim. Mas deixa eu explicar. Essa notícia viralizou em 2006. Em 2008, ela voltou a sair compartilhando essa fake news. Mas não é verdade. A mistura do Mentos com a Coca-Cola, sim, resulta numa... Explosão. Não é, não chega a ser uma explosão. É por conta do gás da Coca-Cola e o Mentos, que é aquele... Aquela bala que é bem refrescante, os dois daria isso sim, né? Mas não um ser humano, gente. Não é nós que estamos aqui chupando um Mentos, vamos tomar uma Coca-Cola, bum, vai explodir aqui dentro. Não, então a criançada que nos acompanha aí do outro lado da telinha... Tá liberado. Tá liberado, pode chupar um Mentos, pode tomar uma Coca-Cola. É, pode não pode, não. É, não é o certo não, doce, né? Filho meu não vai tomar. Nem meu. Será? Não vai. Não vai, amiga. Mas olha só, vamos pro próximo. 87 mil reprovam na redação do Enem por usar pronome neutro. 87 mil estudantes, né, candidatos aí. E o pronome neutro, pra quem não lembra, é aquele que não conjuga o gênero, né? O gênero, ou ele ou ela. Isso, todos, todas, vira todas, que é o pronome neutro. Amiga... Você acha que 87 mil reprovaram por conta disso? Ai, não sei. Ai, não sei. Fake news. Mais uma. Fiquei em dúvida. Então... Fiquei mexida nessa. É que, na verdade, esse aí, são 87 mil estudantes que reprovaram, sim, no Enem. Na redação. Na redação, por conta de não bater com o tema, né, não escrever como pedia lá, que era uma redação dissertativa, se eu não me engano, por deixar a redação em branco. Então, tivemos, sim. Por outros critérios. Por outros critérios, tivemos 87 mil estudantes que reprovaram, mas não por conta aí do pronome neutro. Então, tá vendo? Olha, como que o telefone sempre... E pronome neutro foi assunto no final do ano passado também, né? Todo mundo tinha uma opinião pra dar. Pronto, fake news, já pegou uma carona. Pegou. Nessa daí, pegou. E muita gente riu. Mas será que teve algum estudante que usou um pronome neutro na redação? Será? Eu acho tão estranho usar todas. Bom... Todes. Certo ou errado, né, se é do gosto ou se não é do gosto, a norma culta do nosso idioma, da língua brasileira, da língua portuguesa, no Brasil, ainda não reconhece o pronome neutro como parte do nosso idioma, hein? Então, não sei se na prova do Enem seria critério de reprova. Eu poderia perder ponto, talvez, né? Podia perder ponto. Mas reprovar é uma coisa. Reprovar, não. É fake. Você só trouxe mentira hoje, hein? Vamos pra próxima. Não, vamos pra próxima, calma. Então, calma nessa hora. Vamos ver se tem alguma verdadeira. Olha só. Menos da metade dos jovens de Mato Grosso do Sul aptos a votar em 2022 já tiraram o título de eleitor. Amiga, essa eu acho que é fake. Porque tem muitos jovens, muitos primeiros votantes aí que não tiraram o título ainda. Então, mas olha só. Menos da metade dos jovens de Mato Grosso do Sul. É mesmo. Menos da metade. Olha que pegadinha. Parece um concurso público esse título. É, exatamente. Menos da metade. Então tá, eu acho que essa é verdadeira. Então, você tava quase me enganando. E aí, produção? Verdadeiro ou falso? É um fato. Menos da metade. Eu não sei o que que passa na cabeça desses adolescentes, porque eu não sei você também, amiga. Mas quando eu fiz 16, é com 16, né? 16 anos, pode ser. Quando eu fiz 16, no dia 15 de março, no dia 16 de março, eu já tava tirando o título. Eu também. Porque eu queria votar. Eu também. Eu queria votar. Eu acho que é um direito que nós temos, né? De exercer aí alguém de confiança pra cuidar da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então, eu com 16 anos te tirei. Então, gente, por favor, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos à nossa última pergunta de quiz verdadeiro ou falso, falto ou fake na tela. Produção, pode pôr a última, fazendo favor. Olha lá, com 745 mil casos, o Brasil registra epidemia de dengue. Epidemia de... Amiga, acho que é falso. Porque no momento de tanto assunto de covid, 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 epidemia de dengue, as pessoas ainda estão deixando acontecer epidemia de dengue? E aí? Acho que é fake. É um fato. Mas esse fato é de 2015, Tati. O Brasil registrou aí mais de 745 mil casos de dengue. E aí teve sete estados aí, né? Que mais teve alerta. Engrossaram as estatísticas. Sim. Rio Grande do Norte, o nosso próprio Mato Grosso do Sul, o Acre, enfim. Sete estados que estavam aí em alerta por conta da dengue. Mas é uma notícia de 2015. Isso. Ah, então em minha defesa... É uma notícia de 2015. Achei que era uma notícia de 2022. Então tá bom, já superamos. Já, graças a Deus e as pessoas que cuidam aí do quintal de casa. Então tá bom, acabou, amiga Mari. Produção, tem só mais um, né? Eu acho que é um da amiga Tati. Ah não, esse daí é só... É a... Esse é um... Antes que a produção coloque... Esse é um fato, você lembra? Esse daí, agora que eu li a manchete, garota que leiloou a virgindade e disse que primeira vez será na próxima semana, eu fico pensando, gente, isso deve ser uma fake, mas aí eu lembrei desses olhos azuis e o quanto esse rostinho circulou na web. Sim. É um fato. Sim, é um fato de 2012, no entanto, um japonês de 53 anos comprou aí a virgindade da gata por aproximadamente um milhão e meio. Gente, cada um leiloa o que bem quer. O que bem entender, né? Acabou? Eu acho que a produção preparou uma surpresa pra você. Isso é um fato? Eu acho que é um... E aí, você vai venir, tá lá? E aí, amiga Tati? Alguma dúvida de que isso é fato? Era eu, não sei se... Gente, quem tá aí em casa, isso é feio. Tava levinho aquilo dali. Eu sei que, amiga Márcia, era eu. O meu rosto está fato naquele vídeo. Amiga... Você aprontando por trás... É dia da jornalista, né? A gente tem que ir afrontar um pouquinho. Mas isso era um fato, não era feio. Isso era um fato, gente. Minha amiga Tati, a bicha treina com gosto. Mais ou menos. Com gosto é assim... É pesado, né? É mais pesado que o termo. Era só aquele ferro. Na força do áudio. Ai, galera da Power Fit, meu amigo Matheus, meu amigo Vitor, já já a gente chega aí, hein? Estamos chegando. Com toda vontade de treinar. Nossa senhora, eu não vejo a hora. Mas esse ano vai, hein, amiga Mário? Vai, esse ano vai. Isso é um fato ou um fake? Isso é um fato. Vamos ficando por aqui, mas antes, beijo para o pessoal da loja Estrela Casa e Decor, na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa, a loja que você sabe. Investe aqui na minha casa, né? Dá um pulo lá. Agora aqui, para a câmera 3, para a gente dar tchau juntinhas, por favor. Vamos dar tchau? No 3. No 3, e saindo daqui, partiu a academia. Partiu. É fake? Não, é fácil. Tá bom. 1, 2, 3. Beijo. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Tchau. 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 Tchau.